Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão desta vez no município de Teresópolis. Vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com o nosso grande profissional Cacau Repórter. Vamos então, direto de Teresópolis, um acidente na Avenida Feliciano Sodré. É contigo, Cacau Repórter. A Avenida Feliciano Sodré é a principal que liga o bairro do Alto ao centro da cidade, bem próximo à Prefeitura Municipal. Uma senhora que estava conduzindo o veículo perdeu o controle, invadiu o canteiro central e olha só o que aconteceu, hein? Por pouco, mas por pouco mesmo, ela não invadiu a pista contrária, poderia colidir de frente. Bateu aqui no canteiro central, arrancou a árvore, né? Essa planta aqui e colidiu ali na mureta, como você está vendo nas imagens. Ela foi levada para o hospital, consciente. E olha só, hein? Olha o que aconteceu no centro da cidade. Olha, ela perdeu o controle, não se sabe o motivo. Bateu forte, bateu forte. Foi levada para o hospital, consciente pelos bombeiros militares. Mas arrancou essa pequena árvore aqui no canteiro central, na reta, em Teresópolis. Você está vendo o canteiro central, a Avenida Feliciano Sodré, na altura do número 773. Aqui em frente à Igreja Universal, ela estava descendo em direção ao centro da cidade. Perdeu o controle, os bombeiros militares já fizeram o atendimento à vítima, levando ela para o hospital. Aconteceu aqui na Avenida Feliciano Sodré, centro da cidade de Teresópolis. Muito obrigado e até a próxima. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.